Saindo um pouco das tradicionais produções bíblicas, como nós estamos acostumados a ver na tela da Record, a emissora estreia dia 7 de junho, a nova série Todas as Garotas em Mim. E você vai acompanhar tudo o que aconteceu na coletiva de imprensa aqui em São Paulo. Vem comigo! Música E agora a gente vai falar com a atriz principal, Marissa Fernanda, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa emoção mulher de estrear a série na tela da Record. Nem me fale, meu coração tá a mil. Eu fico pensando todos os dias, esperando pra que esse dia chegue logo. E tá chegando na próxima terça-feira já. E eu tô muito empolgada, esse é o meu primeiro grande trabalho, meu primeiro trabalho de protagonista. Então é uma responsabilidade muito grande, mas que eu tô muito feliz de poder estar fazendo isso. Eu acho que eu dei tudo de mim e as pessoas vão gostar bastante. Agora, além de atriz, ela é cantora também. Convido você pra entrar no canal dela no YouTube e assistir o último trabalho dela. Que música bonita, que voz bonita. Eu acho que, eu comentei com ela agora há pouco, que deveria ter músicas na série. Pois é, tem músicas, mas infelizmente não somos nós que cantamos. Não é você cantando. Mas devia ter, porque quem sabe a gente coloque aí uma proposta pras próximas temporadas. Porque o elenco todo basicamente canta, então seria um musical incrível, assim, sem dúvida. Agora, entrar no horário nobre da Record TV, trazendo uma série tão jovem, né, com atores fantásticos, renomados, tem Lidia Lisboa, tem uma galera top. Como é que é trabalhar dessas feras? Nem me fale. No começo eu tava bem insegura, porque eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar com essas feras que estão há anos na televisão? Eu, querendo ou não, eu trabalho com isso há 10 anos, mas é o meu primeiro grande trabalho. Então, poder dividir cena com eles, no começo me aterrorizou um pouco. Mas eu posso dizer que eu aprendi muito, eles nos ensinaram muito, eles tinham muita paciência com a gente que tava começando agora. Então, eu posso dizer que eu saí de lá uma outra pessoa e as experiências que eu tive com eles, assim, foi mais cola, de verdade. Agora, o que que você tem da Mirella na vida real? Olha, eu acho que assim como ela, nós somos muito sonhadoras, emocionadas, de tipo, às vezes a gente não pensa direito, vai lá e faz. O que, às vezes, é um problema, né, mas a gente tem que aprender errando mesmo. Então, eu acho que esse lance de ser uma garota ainda, a Mirella tem 17 anos, eu já tenho 20, não é tão diferente assim. Mas, ainda assim, eu vejo muito da Marissa de, sei lá, 5 anos atrás nela, que foi quando eu comecei na internet. Bom, pra gente finalizar, eu acho que a gente não tem outra coisa melhor do que desejar sorte pra você, que tá na sua carreira como cantora, agora como protagonista. Espero que a gente possa te ver ainda muitas vezes na TV brasileira, no cinema, quem sabe, né, esbanjando simpatia. Beleza, né, é pra você que tá acompanhando. Então, deixa um recado, então, convidando a galera pra assistir dia 7. Você que tá em casa, não percam dia 7, às 9 da noite, na TV Record. Tá muito legal, é tudo muito bonito, é uma história que vai te cativar bastante. Você vai rir, vai chorar, vai ter raiva às vezes, mas eu acho que faz parte. Então, espero mesmo que vocês gostem, não só da Mirella, mas de toda a galera que tá junto com a gente, que é um elenco maravilhoso. E agora nós vamos conversar com o pai da Mirella, Ângelo Paeslembe, que vai nos contar qual é a emoção de estar fazendo essa série jovem na Record. Qual é o quê? A emoção? A emoção de estar fazendo essa série jovem na Record? É uma série tão inovadora, com um elenco tão talentoso. A maioria jovens atores, o que foi uma troca, possibilitou uma experiência tão rica, tão, sabe, porque fiquei tão entusiasmado, tão estimulante. A série tem essa ideia de juntar a trama bíblica com o contemporâneo, fazer disso um paralelo, né, são duas histórias. A gente vive, os mesmos atores vivem as duas histórias, então isso é engraçado, divertido, emocionante, né, surpreendente. E claro, também produz uma série de reflexões, né, claro que as histórias bíblicas sempre nos fazem pensar em muitas coisas relacionadas à vida, a nossa vida, as nossas escolhas. Isso vai, claro que vai interferir na forma da gente olhar para a história contemporânea. Principalmente o público vai sentir isso. Para mim foi muito prazeroso voltar a fazer algo contemporâneo, no caso uma série, com tanto capricho, feita com tanto esmero, tanto amor. Eu estou feliz. Agora conta um pouquinho mais sobre o personagem, sem dar muito spoiler para a galera de casa acompanhar dia 7. O Júlio é um cara que está vivendo um momento super conturbado na vida, porque ele está desempregado, ele está com um casamento em crise, briga muito com a mulher, tem duas filhas para criar, uma que está deixando de ser criança, a outra que já é uma moça, que já está decidindo a vida, que já está procurando o seu próprio caminho. Então ele está vivendo uma série de conflitos, angústias, um cara impulsivo, divertido, um tanto machucado pelo passado, pelas coisas que aconteceram no passado, que não foram bem resolvidas. Eu acho que com tudo isso promete uma série, um personagem, uma série cheia de emoções e reviravoltas para vocês. Vai ser muito legal. Bom, para a gente encerrar aqui, Ângelo, deixa então um convite para quem está assistindo a gente aqui para a estreia da série. Agora, dia 7 de junho, não percam, porque a gente está estreando uma série para vocês, feita com muito amor, uma série emocionante. Todas as Garotas e Mim, agora, terça-feira, dia 7 de junho, às 9 horas da noite, na Record TV, em todo o Brasil. Esperamos vocês. Bom, e com essa pegada de nova série da Record, vou conversar com essa lindeza. Eu falei aqui nos bastidores com o cinegrafista que eu amei que ela está de loira. Eu estou loira, gente. Que loucura ficar loira. Passamos por tantos personagens na vida, né? Vai dar um trabalho ficar loira. Olha, não é moleza não, é só para os fortes. Ju, agora você está na nova série da Record, todas as mulheres, todas as garotas em mim, em mim, quer dizer, na Marissa, né? Na Marissa. Como é que é estar fazendo uma série com a pegada jovem, com esse elenco novo, bacana, com essa força toda de querer aprender com vocês, que já estão aí há um tempo bacana na TV? Não, a gente tem uma potência nas mãos, assim. Eu acho que a gente tem uma série super inovadora, uma forma nova de contar uma história bíblica, por exemplo. E essa galera, assim, eles são jovens, mas, sabe, é aquela galera comprometida, assim. Foi muito gostoso estar junto com eles nesse momento. Aprender também com eles, trocar. A gente até rejuvenesce. Porque muita gente que está conhecendo a série agora deve estar entendendo. Mas na Record, é só novelas bíblicas, mas a emissora está trazendo essa linguagem bíblica. É uma nova forma, é. É uma nova forma de contar as histórias da Bíblia. Eu acho de uma forma mais descompromissada com aquela coisa toda da história, né? Ela é contada através da imaginação de uma adolescente. E eu acho que traz uma leveza. Eu acho que traz muito do tempo atual que a gente vive, essa coisa, sabe, da rapidez, né? Da agilidade. A série tem muito isso. Eu acho que a primeira reunião, quando a gente fez com o Foguinho, que é o nosso diretor-geral, ele falou das coisas que ele estava pensando em usar, né? Das referências de linguagem da internet e tudo. E a gente viu que ele conseguiu fazer isso de uma forma brilhante, assim. Então, eu acho que prende muito a atenção de quem está assistindo, pelo menos, né? Acho que todo mundo aqui ficou, assim, preso. E eu acho que isso é super importante, porque eu acho que as pessoas vão aproveitar e se denunciar e se divertir. E perceber milhões de conflitos, né? Eu acho que a gente vai trazer uma galera jovem para assistir essa série também. Acho que vai ser bacana. Bom, para a gente finalizar, então, deixa um convite para quem está assistindo, para acompanharem na tela da Recordia 7. Então, quem está aí assistindo, a partir do dia 7 de junho, às 9 horas da noite, todas as garotas em mim, na tela da Record TV. Vem com a gente. Beijo! Bom, galera, eu estou aqui com o Lidia Lisboa, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o seu personagem em Todas as Garotas em Mim. Tudo bom? Tudo jóia! Aquela monossilábica, né? Como é o seu personagem? Conta um pouquinho mais para a gente o que vai acontecer, sem dar muito spoiler para a galera de casa. Então, a Laura Guerra é uma diretora de marketing, né? E ela contrata a Mirella como a influencer da empresa. Então, ela vai dar muita dor de cabeça. A Laura vai dar muita dor de cabeça para a Mirella. E vice-versa, né? Porque eu vou pedir para ela entregar as coisas e ela vai acabar não entregando. E aí vai ter esse conflito. Eu também tenho um filho, que é o Diogo, que também tem uma relação maravilhosa. Só que a gente também tem uma relação meio que obscura em relação ao pai, que isso vai ser desvendado. E também a série tem vários segredos, né? Vários segredos. Dos quais eu acho que ninguém, né? Só acompanhando mesmo. Porque tem coisa que eu nem ousei, sabe? Então fica difícil dar spoiler de coisa que ainda... Estou, exatamente. Só acompanhando. Lídia, você acha que está sendo um trabalho desafiador? Porque você fez as novelas bíblicas, né? Fez Jezebel com o Êxido aí. Fez também, recentemente agora, a série de sucesso da Netflix, A Sogra que Te Pariu. Mas qual a diferença para você das bíblicas com essa pegada mais atual da série? Então, eu fiz alguns trabalhos na casa, né? E foram todos de época, realmente. Escravo é época, duas novelas de época e duas bíblicas, né? Bíblica eu acho que tem um... não é um cuidado, né? Mas é, tem toda uma história, né? Um historiador por trás. Então, tem todo um certo cuidado, né? Apesar que cada trabalho tem o seu desafio e contemporâneo também tem o seu desafio. E eu queria muito fazer um trabalho contemporâneo na casa. Então, eu estou mega feliz. Gente, desde que eu cheguei, tem uma quebração aqui de coisas que deve ser sorte. É, eles falam que é sorte, né? É, dependendo da religião, é, né? Aquela louca. Vamos lá, então. Aí você fez as novelas, que uma foi diferente da outra, mas agora vindo com essa pegada. É, eu queria muito fazer trabalho contemporâneo, né? Então, eu estou muito feliz, assim. Porque é meu primeiro trabalho contemporâneo na casa. Então, eu estou bem contente. Agora, qual a mensagem que você deixa para essa galera hoje em dia, que é conectada, vibrada na internet, que não faz mais nada da vida? E tenta viver uma vida que não é a verdadeira? Complicado, né? Muito complicado isso. O que eu dou de recado? Porque a Mirela, né? Tenta viver uma vida a qual ela não tem, né? Tenta mostrar coisas que ela não vive de verdade. Mas, e o pessoal que está assistindo a gente, que tenta entrar nessa onda virtual dos digitais influencers? É, porque é complicado, assim, né? Eu, por exemplo, eu sei que hoje em dia é necessário a gente estar conectado, né? Só que eu acho que tem que ter um limite, né? Eu acho importante a gente se atentar ao limite de quantas vezes, quanto tempo a gente passa na internet. E, realmente, as pessoas postam nem sempre é verdade, né? Eu, meus stories, por exemplo, que a galera gosta muito. Porque eu posto meu dia a dia, eu acordo, ai, tem, sabe, com a cara inchada, com não sei o que. Então, é importante você se atentar à realidade, né? Não fazer com que o mundo virtual fique tão distante como tá nesse caminho, né? Eu acho importante se atentar a isso. Bom, pra gente encerrar, queria agradecer a Lidy e deixo um convite pra galera que tá assistindo a gente pra acompanhar a série na Record. Gente, ui, meu Deus do céu, eu tô apavorada com esse negócio aqui, rapaz. Como é que é isso aqui? Vou lá. Então, olha só, gente, terça-feira, dia 7 de junho, né? Às 20 horas. Meu Deus do céu, já estamos de junho. Às 21 horas, na Record TV. Ó, eu vou falar uma coisa. Leveza, vocês vão se divertir, tá? E tem muito mistério pra desvendar, que eu também quero desvendar, você quer desvendar, vozes desvendais. E é isso, vem com a gente. A gente se vê em breve, olha! E dia 7 agora, às 21 horas, estreia Todas as Garotas em Minha. E a gente vai falar com a avó da Mirella. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Conta um pouquinho sobre a história, o que vai acontecer, sem dar muito spoiler, né? Porque a galera tem que acompanhar em casa. Sim. Então, essa é uma história jovem, uma história com uma linguagem muito dinâmica. Eu acho que nossos jovens vão amar toda essa parte de emoção que tem na trama. E a família toda vai gostar, porque é uma história bem de família. Essa avó, que é a minha personagem, a Isis, ela chega numa família desestruturada, numa família a que cada um vive o seu universo. E ela vem com toda a sua história, ela vem de uma família tradicional, ela vem de uma família estruturada. e ela cria com a neta dela uma relação muito bonita, muito carinhosa, de ensinamentos, de uma relação de amor verdadeiro entre familiares. Então, essa história dessas duas personagens fazem dessa história uma história para a família inteira. Eu acho que todo mundo vai gostar. Que é algo que hoje em dia a gente não vê muito no dia a dia, né? A neta conversando muito com a avó, com os avós, com os pais, né? Justamente pela essa questão da internet, a questão da interatividade, da vida, a qual muitas pessoas pensam que é um luxo e vai ser retratado também na série, né? Que vai ser interpretado aí pela Mareza, né? Mareza, isso. É. É, então, eu acho que essa relação delas é uma ligação dos dois lados. Porque essa avó, ela entra nesse universo justamente das redes sociais, da internet, através dessa neta que carinhosamente também apresenta a ela esse mundo. E ela, a avó, traz o seu mundo de ensinamentos, de experiência para essa neta. Bom, para a gente encerrar, deixa então um convite para quem está assistindo para acompanhar a estreia na tela da Record. Bom, então, gente, não percam essa série muito bonita, muito bem feita. A gente acabou de assistir as cenas aqui. Estão incríveis. Eu só não digo que eu me surpreendi porque eu já sabia que ia ser muito bom. Então, nós esperamos de você. Venha ver a gente. Espero que você tenha gostado dessa matéria. Hoje, acompanhando a coletiva de imprensa de todas as garotas em mim, a nova série da Record que estreia na terça-feira. Eu vou ficando por aqui, mas desde já agradecendo ao seu apoio. Se inscreva no nosso canal, acesse o nosso site e, claro, siga a gente nas redes sociais. E a gente se encontra com a próxima matéria. Tchau, tchau.